O que é o Jornal da Copa? O Frigui joga de verde e o Corumbiara jogando aí com a cor laranja na sua telinha. Expectativa de um grande jogo ao meu lado, Negeba, aí nos comentários. Jogão pela frente aí, né, Negeba? Boa noite a todos. Mais uma grande partida aqui na Copa de Supringuaia. A equipe do Corumbiara já teve uma chance ali, né, Jardel? E tem tudo pra ser um jogão aí na noite de hoje. Olha a chegada do Celsinho de cabeça, a primeira defesa ali do goleiro Altinho. Vai trabalhando bola ali com o Corumbiara. Já busca ali... As equipes já começaram... Buscando o ataque. Certeza de um jogo bem movimentado. Hoje nós teremos cinco superjogos. Tem hora pra começar, né, Negeba? Mas agora é a hora pra acabar hoje. É, hoje tem hora pra começar. Começamos agora com uma grande partida. Mas a hora pra acabar, só Deus sabe que tem grandes partidas. Hoje cinco jogos de alto nível aí pra... Todo mundo tá ligadão aí, tanto aqui no ginásio quanto em casa. Quanto em casa. A galera vai chegando pra live. Tentava ali um desvio de Corumbiara. Já repôs a bola ali o goleiro. De goleiro pra goleiro. Tem Corumbiara chegando. Toca bem a bola. Olha, batido. Desvio! Gol! Tá na rede. É o primeiro de Corumbiara abrindo pra cá por aqui. Não perdoou, hein, Negeba? 1x0 já mexe no placar, Corumbiara. Vem com sede de vitória. É, Jardel. A equipe da Marfriga ali, duas bobeiras ali no início. No primeiro lance não foi feliz a equipe de Corumbiara, mas na segunda não desperdiçou. A equipe da Marfriga tem que estar mais ligada aí se quiser continuar na partida. Um belo gol ali da equipe de Corumbiara. Um belo gol da equipe de Corumbiara. Já trabalha a bola ali o cabeça. Entregou, Rony. A bola vai saindo ali devagarzinho pra fora. Lateral para a Corumbiara cobrar. Um gol desse aí, né, Negeba? No comecinho do jogo aí. É pra mudar a estratégia dos dois lados ou é muito cedo ainda? E vem Corumbiara. Parece que quer mais, né, Negeba? É, ainda é cedo pra poder comentar ainda sobre as estratégias das equipes, né, Jardel? Mas a equipe de Corumbiara tá vindo muito aguerrida nesse início aí, né? Grande chance já criada desde o início da partida. E o goleiro é altinho aí e já começa a se destacar, hein, Negeba? Olha a descida. Tentava por ali Corumbiara de novo. Interceptou. Bola sobra com o Celsinho. Celsinho vem pro chute. Fica no bloqueio. Coloca a bola ali, Corumbiara. Os dois times aí buscando o gol. Corumbiara vence por 1x0, mas... Sabe que 1x0 no futsal é quase nada. É quase nada. B, tentou uma bola mais longa. Era boa a tentativa. O cabelo agradeceu ali, mas a bola acabou escapulindo dele. Agora mais uma descida do Corumbiara. Vem um chute. Ficou na barreira ali. Quem tentava por ali era o Aldeir. É, o primeiro gol da partida foi dele, né, Negeba? O que resta agora pra equipe da Marfrig é acalmar o jogo, né, Jardial? Porque o jogo tá iniciando agora e tem tudo pra... Pra se manter na partida ainda. Só não pode desesperar. Porque futsal é muito rápido e a equipe volta pra partida. Exatamente. Camilo. Celsinho pisou ali. Esperou a aproximação de alguém. Ninguém veio. Bola lá na frente. É só reposição para Corumbiara. É só o comecinho do primeiro jogo. Do primeiro jogo desse sábado repleto de emoções pra você. Você está na Copa Chupin' Guaia de Futsal. A transmissão é nossa, da Norte TV. Uma grande cobertura e estamos juntos desde o primeiro jogo desse campeonato. Levando a emoção de cada lance pra dentro da sua casa. Ou aonde você estiver, né, Negeba? A galera tá no trabalho, tá assistindo, tá em casa, tá assistindo. E, Negeba, pegou uma saída ali do goleiro Altinho. E reclama muito agora com o Ney ali, hein? É, ele, acho que, pela reclamação ali, acho que foi o tempo, né, o Jardel, que estourou ali o goleiro com a bola. Uma falta ali que vai levar muito perigo ao gol da equipe de Corumbiara. Quem vem pra batida ali é o cabelo, que tem muita qualidade, hein, Negeba? É, a gente só tem que elogiar o cabelo, mas essa bola aí não adianta, né, Jardel. Essa bola tem que ser trabalhada no dois toques ali pra tentar... Acredito que essa bola vem aqui no Celsinho, o homem tá preparado, hein, já fez gol aí. Muitos na competição, bola no Celsinho, que boa jogada, Pim, na trave! Explode na trave a bola, explode de emoção o coração da torcida do Marfrig. Quase, quase empate, né, Geba? É, como a gente vinha falando ali, tinha que ser uma jogada trabalhada. Uma jogada bem trabalhada ali pelo Celsinho e o cabelo. E o Pim, num excelente chute, quase, quase empate o marcador. Todo mundo veio pra marcar o Pim, né, né, Geba? E acabou, o Celsinho acabou, o Pim ficando sozinho, quase fez o gol de empate. Não precisava nem ter chutado tão forte, hein. Mas só que se a gente conseguir ver ali, Jardel, o toque do Celsinho foi um pouco pra trás ali, e por isso que o Pim teve que chutar tão forte pra tirar da marcação ali. Agora o chute ali do cabelo acabou ficando na barriga e bateu aí no Celsinho. O Apo tá marcando ali uma irregularidade. Vamos aí interagir com a galera. O Ítalo Batista, Corumbiara, Luciane Luz, tá ligadinha também. Diego Arruda, fala meu amigo, Diego Arruda. Tá todo mundo lá no Vegas, na torcida por Corumbiara, né, Geba? O Anderson Bernardes, um abraço. O Edrio. Que jogada foi essa, hein? Olha a chegada Corumbiara, quem sabe agora mais um. Bela defesa do goleiro. Esse goleiro tem esse destaque, né, né, Geba? Da equipe aí, hein? Da Marfrigo no campeonato, acredito que é o melhor goleiro aí da categoria veterana até o momento é o Ademar. Até o momento, sim. É o goleiro que tem mais, tem se destacado na categoria. E tem tudo pra ser mais um. Veio o chute! Passou ali. Arrancando a tinta ali da trave do goleiro Ademar. Eu acho que ele tava nela, hein, Neguero? É, mas ali o goleirão chegou ali, a gente tava comentando. É um goleiro que tá fazendo a diferença pra equipe do... A equipe da Marfrig. E comentário aí, o Jardel do Diego. Um abraço pro Diego aí, que tá sempre acompanhando a gente lá. Tanto aqui em Chupinguaia, quanto lá em Corumbiara. E um abraço aí pra todo mundo aí do Vegas de Corumbiara, nosso amigo Diego. E ele vem comentando ali a ausência do nosso amigo Zé Dubulo. Zé Dubulo, que é um dos... Destaca aí, né, da arbitragem de Chupinguaia. A gente também sente muita ausência do Zé Dubulo. A gente tem que saber o que tá acontecendo, por que ele não tá vindo, comparecendo aqui ao ginásio. É, hoje tem bastante jogos. Acredito que o Zé Dubulo vai aparecer por aí, nas próximas partidas, meu amigo Diego. Bola era tentativa ali pelo meio. Zé Dubulo tem que participar aí, faz falta aí. No contexto da arbitragem, né, né, Guilherme? Importante a participação dele aí. Bola lá na frente. A bola pingou certinho ali, parou. Celsinho. Agora marcou uma falta que só ele viu, porque eu não vi, né, Guilherme? É uma falta ali. Bastante reclamação do camiseta 10 ali da equipe corumbiara. Uma falta também. O que eu reparei é que essas faltas estão sendo muito marcadas nesse campeonato, né? O fixo ali não tá podendo encostar no pivô ali, que tá sendo marcado a falta. Então, tá sendo bem complicada essa marcação aí. E na bola, camisa 19, Celsinho, mão na cintura. Ali o que passa na cabeça do cara ali, né, né, Guéba? Todas as possíveis soluções pro lance, né? Celsinho na batida. A bola passou. Lambendo a trava do goleiro altinho ali, hein? Se vai no gol ia levar muito perigo. A bola fica disputada ali no meio. Vem aqui, corrige. Sobrou pro cabelo. O cabelo já chegou à marcação. O cabelo retomou a bola. Vai pro xariedão ali, né? A bola acaba não chegando nem no gol, né, Negan? É, tá muito complicado de passar esse chute de longe. A equipe da Marfric tem que trabalhar mais essa bola pra chegar com qualidade ali no último terço da quadra ali, né, Jardão? É, quase 12 minutos rodados do primeiro tempo. 1x0, Corumbiara, no comecinho do jogo. Balançou a rede aí da equipe da Marfric, que representa a Chupinguaia nessa tarde e quase noite. Pim, deu uma cavadinha aqui na frente. Buscava o Celsinho. Antes de chegar no Celsinho, a bola saiu. É lateral pro Corumbiara. Cobrança feita. Lá na frente. Arrumou. Se não chega por ali o Rony. Chegou, mas sentiu, né, Guéba? É, sentiu ali. O pé escorregou ali. E mais a Lucilene tá comentando sobre o Zé Dubulo ali. A gente não tá sabendo nem o que aconteceu. O Zé Dubulo, de repente, pode aparecer ainda. Mas, terminando o meu raciocínio lá da passada, Jardel, os jogos pesados que tem na tarde de hoje, você não contar com, no mínimo, quatro árbitros aí, vai ser muito jogo e vai ser muito complicado só uma dupla de arbitragem conter esses cinco jogos na noite de hoje. É verdade. São cinco jogos. Dão seis horas aí correndo dentro dessa quadra, né, Guéba? E aí, desde já... Olha o Ney ali, rapaz. No estilo ali, melhor. Crack de bola do árbitro Ney. Estamos falando da arbitragem. Ney veio mostrar que já foi jogador também. Então, né, Guéba? A gente tem que parabenizar os árbitros por encarar os quatro jogos de hoje. Cinco, né? Porque esse primeiro jogo também é da categoria veterano. vale muito, vale uma vaga na final. Ninguém quer perder, cara. O jogo é quente. Ou se for dois ou só três árbitros, é muito pouco. Teria que ser pelo menos em duas duplas. Mais aí, mais um de... de step, né, Guéba? Caso aconteça alguma coisa com o companheiro. Então, o que nós temos é que parabenizar aí mesmo essa arbitragem que está sendo guerreira. e não é hoje não, né, Guéba? É durante toda essa Copa aí. Eles estão levando na raça aí ou os dois ou os três arbitragem de todos os jogos. Morobiara, afasta dali. A bola caiu certinha lá na frente. Olha, rapaz, se tivesse passado, hein, Guéba? Tinha ficado na cara do gol. Quem tentava arrumar ali a paçoca era o Aldecer. Ajeitou de pé ali o Mezaque. O Aldecer tentou passar a bola ali para o outro lado da manteigada, mas o companheiro não acompanhou. Vem ali o chute do cabelo. O cabelo vem chutando de longe. O cabelo vem chutando de longe. Olha a chegada de Corumbi. Olha a defesa batida no repote. E mais uma intervenção gigante do goleiro Ademar agora com os pés. Fez uma grande defesa. Mais uma, né, mostrando o que a gente vem comentando aí, fazendo o juiz, né, que é o goleiro destaque da categoria veterano, ajudando demais a equipe da Marfrig. É, e goleiro é uma posição ingrata, né, Né, Guéba? O cara destacar na função de goleiro aí, é... Tem que estar mantendo uma certa regularidade, senão... Movimenta a bola ali no fundo. Corumbiara tentou lá na frente. A bola chegou no Mezaque. Vai virar de primeira, Mezaque! Ah, Ademar fica com ela. Já repôs. E o árbitro pegou uma falta ali. Uma falta do Celcinho Celcinho pela marcação do árbitro. Em cima do camisa 10 aí de Corumbiara. O glorioso Mauro. Trabalhou a bola. Cabelo, vem pro X1 Cabelo. Mais uma passar. Passou legal ali. A equipe da... Agora os pés se estranharam ali, ou...? A equipe de Corumbiara muito tranquila no jogo até o momento, né, Jardel? É, trabalhando bem a bola. Não tá tomando tantos sustos durante a partida. É um jogo muito tranquilo da equipe Corumbiara até o momento. É verdade. Celcinho conseguiu arrumar um escanteio ali, né, Guedes? E ele mesmo aí pra cobrança. Chega e afasta o Corumbiara. Agora foi a vez do Luciano dar um biquinho na bola e jogar pela lateral. Entrou o Alex aí pelo time. da Marfrega. Vem pro X1. Mesaque. Chega. Toma a bola dele. Corumbiara ainda no ataque. Puxou. E agora? Celcinho. Sozinho ali fica difícil, né, Neguero? E a arbitragem vai dando mais uma falta aí do Celcinho. E eu acho que os caras tão perto de estourar essa falta aí, hein, Neguero? É, tá bem... Jogo bem pegado ali da equipe do Marfrega. A equipe do Corumbiara muito tranquila até, ó... esse momento. e a equipe... E só acompanhou a jogada. Chega ali e afasta o Alex. Cabelo. Na marcação mesmo, a grande... saindo bem, né, Neguero? Tá saindo agora, mas... 16, Neguero, Cacemiro. Girou bem, Celcinho. Bateu pro gol. Bola bate na trave. Bate na costa do goleiro e sai pelo escanteio. Chorou, chorou, chorou e não entrou, hein, Neguero? E agora, contra-ataque, Mesaque. Chega Vladimir, que acabou de entrar também. Ficou uma dúvida ali, né, Jardel, se a bola teria tocado no goleiro. A arbitragem ficou meio indecisa ali, mas confirmaram o tiro de canto ali e quase, quase no contra-ataque o Corumbiara amplia o placar. Cabelo segurou um pouco, agora sim, passou o Alex, Alex, entregou, Vladimir, carregou pro chute. A bola sobra agora no Alex, podia ter batido, hein, Neguero? Não é a característica do Alex, né, o chute. E agora, na passagem ali do Cabelo, veio o toque do Alex. Quase, quase, ele consegue chegar com condições de bater pro gol. Agora entregou a paçoca ali, o Cabelo, o Alex teve que fazer um rapa ali pra matar a jogada. Telegrafou ali o passo, né, o Cabelo e correu o risco ali até de tomar o cartão amarelo ali o Alex, né, nessa jogada. Exatamente. Um abraço, meu amigo Fernando Cabeça, o Fernando Ribeira, o Cabeça. Estou dando um abraço pra nós aqui, uma boa noite. Uma boa noite pra você também, Cabeça. Agora, tem jogo, o Cabeça tá por aqui, hein. Mais um grande jogo, né. Um abração também, Reginaldo, lá de Corumbiara acompanhando a gente. Olha a batida. Pode concluir, hein, né, Guedes? Você ia falando. O Cabeça ali, que tá dando um boa noite ali, um boa noite pro Cabeça e todos os nossos amigos que acompanham lá de Vilhena, né, que vão vir aqui acompanhar o jogo do RB. vão estar em casa, né, acompanhando o jogo do RB e também muitos jogadores do Marreco que moram em Vilhena. Agora uma jogada mais perigosa do Vladimir ali, empurrou o Mesaque, ele foi de cabeça na tela ali. Perigoso, hein, né, Guedes? É, uma jogada bem perigosa ali, se a sorte que bateu na tela, não bateu na grade ali, né, Jardão? Senão é um perigo enorme. Não bateu no metalão ali, bateu na grade, né? Senão ia... Ia criar um galinho na cabeça aí do glorioso Mesaque. Trabalha a Corumbiara, vai saindo com a classificação, vence por um golzinho. Olha o chute do cabelo. Aperta a Marfric, o ginásio começa a receber um público legal, né, Neguebo? Hoje é dia de lotar o ginásio. Bobiô, sobrou ali. Hoje é dia da gente ver o ginásio lotado, né, Neguebo? O cabelo reclamou muito ali da arbitragem, quase, quase, a arbitragem não marcou nada, quase, quase, o Corumbiara marca o segundo gol ali no contra-ataque, hein? A equipe bem nervosa, a equipe do Marfric, nesse momento do jogo. Trabalha a bola, olha a chegada. e marcado a falta e não vi, mas ele viu, né, Neguebo? Você acha que foi falta esse lance aí, Neguebo? O Vladimir não estava olhando para a bola e bateu no jogador, na minha opinião, uma falta, uma falta normal, sem... Sem intenção, né? Sem intenção, mas foi falta. É, eu acho que eu não vi, mas eu poderia ter visto, né, Neguebo? Parece que foi falta mesmo, o Vladimir não reclamou tanto assim da marcação. E vem para a cobrança, vem Corumbiara, alô você Corumbiara que está assistindo, quem sabe agora o segundo gol? do time de laranja, olha a batida! Aldeir não pegou muita distância, encheu o pé e jogou a bola bem longe do gol. Alex, finalzinho do primeiro tempo por aqui, Neguebo. 18 e 36 jogada. Alex, agora levou a falta ali o Alex, hein? Tentou passar no meio de dois ali e muito bem a árbitra marcou a falta. e aplicou o cartão amarelo ali, Jardão, acho que não foi para amarelo, né? Uma falta ali, uma imprensada de bola, sim, foi a falta, mas para amarelo achei que pegou pesado ali a árbitra. eu acho que a árbitra Cleo a árbitra Cleo estava com saudade aí de dar um amarelinho começou a distribuir o amarelinho aí, né? E vem para batida o cabelo o Alex fizeram o sanduíche dele, já está por ali esperando a bola o cabelo deixou a bola para o Vladimir Vladimir, vem para a batida Vladimir, de bico encerra o jogo por aqui, né, Guéba? Um para Corumbiara, zero para Marfrigui. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo tempo desse jogão que define uma vaga na final. Não saia daí, aproveite o intervalo para dar um like, é só clicar no joinha, se você não segue ainda a Norte TV em Mídia Digital, siga a Norte TV em Mídia Digital, se inscreva. É, está no jogo o Carlos. Tocando a bola ali, o Alex entrou, não saiu mais, parece que o treinador gostou ali da participação do Alex. O Alex é um jogador bem técnico, né, Jardel? Às vezes ele perde um pouco o foco do jogo, mas é um jogador bem técnico ali e ajuda muito a sua equipe quando ele está focado no jogo. Verdade, né? Tocando a bola de empate aí, puxou para a perna ali a canhota o Vladimir, tentou o chute, a bola saiu mascada. Aqui do outro lado da quadra é apenas lateral para a Corubiara, quem vai cobrar ali é o Aldeir. ficou lá para a frente. Repou ali o goleirão Ademar, entregou a bola aqui para o Alex. Alex inverteu do outro lado. Vladimir, ele foi ali para o Vladimir. Enfim, falta a mão na costa ali, mas a árbitragem marcou apenas reposição para a equipe corumbiara. Ficou aqui para o Aldeir, chegou o Alex na marcação, deixou o companheiro ali para o passe, mas ainda conseguiu uma faltinha ali, né, Guerra? Marcou a mão ali nas costas ali a árbitra Cléo, uma falta ali que vai levar perigo ali para o goleiro Ademar ali da equipe da Marfrig. É um tipo de falta aí que a arbitragem está dando muito nesse campeonato, hein? Muito, muito mesmo. Já posicionada ali corumbiara, na bola Aldeir. Bolo. Ficou com a bola a equipe da Marfrig, já puxando o contra-ataque aí Alex. Acabou a quadra, acabou perdendo a bola também o Alex. Daqui a pouquinho tem Real Goiano na sua telinha, o próximo jogo, né, Negué? É, Real Goiano e CHP Mil Grau, um jogão aí para quem está em casa acompanhar. Tem tudo aí para ser um dos melhores jogos da noite de hoje. Ali as equipes já estão por ali, as torcidas também ali, a sua esquerda ali. Olha a batida, Eltinho acompanhou. Como eu estava falando na esquerda da sua tela aí, você vê ali a galera ali do Real Goiano, torcida aqui com um bom público aí para o torcedor do Real Goiano, né Alex? Né Negué? Sim, a equipe do Real Goiano eu sempre falo aqui é uma das torcidas mais fanáticas aí da cidade de Chupinguaia, do município de Chupinguaia, né, e do distrito ali do Novo Plano. Sempre, sempre, é onde o Real Goiano foi, a torcida está com eles. o Real Corumbiara tentava ali pelo meio, ela ficou ali na marcação, quem estava jogando por ali era o Robson. Pisou para a chegada, trabalhou como pivô ali, lateral bola Marfrig, buscava o Carlos lá do outro lado, tocou com a bola rolando ali, Jardel, essa sim, o ar bem marcado ali, o cabelo tocou o lateral com a bola rolando, mais outra reversão ali. É um caminhão de reversão nesse jogo, né Guelph? Chegou a bola ali para o Alex, Alex, talento, buscava ali, já voltou para o jogo o Celsinho, sai Vladimir e entra Celsinho. Estava precisando ali o Carlos, conseguiu girar o Carlos, tocou a bola para o Celsinho, vem no pé de guerra, Carlos, vai sobrando ali para o Carlos, arbitragem falou que não foi nada, o goleiro errou no passe, o Celsinho podia ter tentado um chute aí, né Guelph? Acho que não caiu na perna boa, né? Celsinho chuta muito bem ali, deveria ter tentado um chute ali, que estava de frente, mas preferiu o toque. É o na canhota, né Guelph? Acho que não é a perna boa dele não. Alex, tenta ali com efeito de novo. Corumbiara, agora Corumbiara, olha a chegada, quem sabe agora, que defesa! Ademar com os pés, pega mais uma! Que defesa ali do Ademar, não atua, vem se destacando aí e salvando a equipe do Damar Frig, mais uma vez o Ademar. Olha a chegada, olha a batida. É lateral para o Marfrig. Carlos já cobrou o cabelo, fez o giro, tentava ali o Celsinho no pivô. Enforçando muito essa jogada a equipe aí de verde, a equipe do Marfrig. E agora, né Guelph? Houve falta ali do Alex em cima do caminho 17 Aldeir? A falta ali não foi nem embaixo, a falta foi em cima, usou o cotovilho ali para deslocar o jogador. Falta bem marcada ali pela arca, dava bem em cima ali e marcou corretamente. Falta bem marcada, é o que disse o nosso glorioso Nagueba. Vem para a batida, Aldeir. O turma não pegar muita distância. Quem estava ali no meio, Aldeir. Hora de chegada, hora de descida. Quem tenta responder agora é a equipe da Marfrig. Alex, entregou para o cabelo, cabelo. Busca o ângulo melhor para o chute, entregou para o Alex. Alex tenta, a bola ali no Celsinho, a bola sai longa, ninguém volta para marcar. Ninguém volta para marcar do Marfrig, né, Guilherme? Celsinho, a batida. Eltinho cai encaixado. Grande goleiro da equipe corumbiara, Eltinho. E salvou ali o Alex, que saiu no contra-ataque ali a equipe. Alex tentou, arrumou de peito, olha a chegada do corumbiara, vai entrar com o bola e tudo, olha a chance, olha o gol! 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 Tá! Na rede! Aldeir, balança, balança, né, Guéba? É a equipe do corumbiara, que era a equipe que estava brigando ali, né, Jardel, para a classificação e se tornou aí a equipe sensação nessa semifinal, né, ganhou um jogo muito importante da equipe de qualquer um, veio com um status aí de favorito também esse título aí da Copa do Supinguai na categoria veterano. E eu estava falando, né, Guéba? Pouco antes eu estava falando, né, Guéba? Bota para nós aí, Felipão! Eu estava falando pouco antes aí, o... o, né, Guéba? Sobre... a equipe que não volta, né, não estava voltando na marcação da equipe corumbiária. E agora, o... o Mezac tomou uma amarela aí. Mezac e o Pi. E o Pi, o Mezac... Se eu fosse o treinador da equipe, eu até tirava o Mezac aí pensando na semifinal, hein, na final, hein, Guéba? O Pi não pode entrar na pilha ali, né, o... a gente sabe que o futsal é muito dinâmico, é muito rápido, a equipe da Marfrig ainda não perdeu o jogo, tem que botar a cabeça no lugar e buscar o gol aí para entrar no jogo novamente. Tem uma falta agora ali, se faz um 2x1 aí, é jogo novo. É jogo novo, né, Guéba? Outra história. E... cabe agora, eu estou pronto para gritar gol aqui, né, Guéba? E a equipe do Marfrig está fazendo uma jogada ali, Jardel, tentando com o Celcinha ali no pivô, mas a equipe do... o colombiano está muito recuado, essa jogada não vai dar certo, tem que trabalhar a bola bem para achar espaço. Vem, Cabelo, a bola explodiu na trave. Sobra ali com o Pi, Pi. Puxou, puxou para a esquerda, Pi. Parece um pouco nervoso ali com a marcação ali do... número 9, se continuar se estranhando assim os dois, os árbitros, os árbitros, cara. E o técnico, agora você falou, o técnico ali tem que chamar o Mezac para ele se acalmar ou então tirar ele, porque a equipe está ganhando, está com o placar favorável e tem o jogador expulso aí, só complica para a partida e também para a final se a equipe conseguir classificar. Ou ele sai fora ali daquela posição, vai fazer outra posição, sai fora ali do Pi ali. Dois estão ali numa disputa mais acirrada. E os dois tem amarelo, o Pi também tem amarelo, né, o jogo não acabou. Olha ali nosso amigo Cabelo, ajeitou a bola para o Celsinho, Celsinho. Armou para a batida, o espaço apareceu, o Foguete na gaveta. Agora, Corumbiara tem dois e Marfrig tem um. É, a gente vinha falando, a equipe da Marfrig tinha que colocar a cabeça no lugar, porque o jogo não acabou. 11 minutos aí, tem muito jogo pela frente, só tem que acalmar o jogo e o Celsinho puxou dois ali e chamou para dançar e fez um golaço ali para a equipe da Marfrig. Jardel, e a equipe do Corumbiara muito nervosa ali porque, justamente com o técnico, porque estava pedindo o tempo ali e o técnico não pediu esse tempo e agora que tomou o gol o técnico pediu o tempo. Faltando aí, né, Guéba? Oito minutos, cerca de oito minutos. Lembrando que o tempo aqui da TV não corresponde ao tempo da mesa. E o tempo da TV é o tempo da TV. Não é o tempo oficial, né? Que imagem bonita, hein? Que golaço na Norte TV. Olha o toque de bola, olha a chegada. É o Celsinho, agora os caras até mudam o ânimo dos caras, né, Guéba? Boa ali, coloca a equipe novamente na partida. A gente vinha comentando o P. Ficou nervoso ali alguns minutos ali, mas a equipe está no jogo ainda, Jardel. Está no jogo ainda, né, Guéba? Está no jogo ainda e está bem demais. Amanhã tem Copa Preço Leve, né, Guéba? Amanhã só as finais, hein? Amanhã também a gente tem grandes jogos hoje e amanhã também tem tudo para ser uma tarde com grandes jogos na Copa Preço Leve. É isso aí. Olha o Marfrig, olha o Escapuliu por ali, vem o Celsinho. Um golzinho agora, hein, né, Guéba? Um golzinho agora bota fogo no jogo, hein? Bota fogo no jogo, né? Olha o Pi por ali, o Pi botou fogo no jogo, hein, Guéba? Arrumou um. Uma discussãozinha suave ali. Olha a chegada, bola no Rony, puxou para o meio, Rony bateu! Quase, quase. Se vai no gol, tchau para o goleiro Altinho. Celsinho. Como a gente sempre fala, um gol ali, estou totalmente o ânimo da equipe, agora a equipe do Marfrig melhor na partida, e a equipe do Corumbiara bem nervosa, vamos ver nesses últimos minutos o que vai acontecer aí, hein, Jardel? É, um gol para cada lado aí, muda, muda todo o cenário do jogo, hein, né, Guéba? E agora tivemos um, tivemos uma parada ali, porque o Escap está no chão ali, coçando a cabeça, e dói pra caramba, hein, né, Guéba? É, ele teve uma disputa ali com o goleirão Adhemar, que saiu na pior ali, na pequena área ali, junto com o goleirão, o Escap ali, tá no chão, foi choque de cabeça. Vamos torcer ali, para não ter sido nada demais ali com o nosso amigo Mesaque, mas toque bem, bem feio ali com o goleirão, mas já se levantou ali, tem tudo para continuar na partida ali, o Mesaque. Rola a bola por aqui. Rola a bola por aqui. Vai ser demais esse final de jogo, hein, né, Guéba? Como a equipe do Corumbiara já pediu, a equipe da maior frica tinha que estar em cima ali o tempo. Lá na frente, quem lançou foi o Rony, entregou direto para o goleiro, é o time. Né, Guéba, esse momento do jogo é do tudo ou nada, né, cara? Os caras têm que dar a vida aí, né? É o tudo ou nada para os dois times, né, Guéba? Porque um gol classifica a Corumbiara, quase certeza, e o empate aí leva o jogo para os pênaltis, é uma chance aí de sobrevida da Marfrig. Tentou o P, lá no fundo o Rony, ficou com ela, tentou ajeitar aqui no meio, o P já ia passando. Rony Valente de carrinho, tentava por ali, a bola ainda fica com o Corumbiara, lá no Elthin, Elthin esperto, gasta o tempo. Não sabe de brincadeira. gasta o tempo, a equipe de Corumbiara, Elthin, vai repou, quebra lá na frente. Dois na marcação, a bola volta aqui, volta para o Celcinho, tentava um x1 ali, a marcação veio, forte. P, entregou aqui para o goleirão. P, agora assim não, né, Guéba? Se complica. tentou fazer uma jogada de efeito ali, mas não pode brincar no momento desse aí, a equipe da Marfrica. Jogou a bola ali, nas pernas do Rony ali, o Aldeir. É tudo jogador experiente, né, Guéba? O que eles puderem fazer para gastar o tempo, eles vão fazer. Agora o Abel, ela escapada, ela é chegada, ela é batida, Altinho! Caiu o Altinho, a bola sobra, Celcinho, já fez um, quem sabe mais um dele. É o craque dessa equipe. Celcinho entregou para o Rony. Bola no cabelo. Cabelo, girou, girou, bola no pi! Perdeu! A bola veio um pouquinho atrás, né, né, Guéba? Olha a chegada, olha a batida, Altinho! Gigante, Altinho! Opa! Uma chegada mais forte ali do Alex, ou derrubava, ou era gol também, né, Alex? Né, né, Guéba? Não tinha jeito, né? Não, ali não tinha jeito, bem marcada e bem aplicado o cartão, era o último homem, não era vermelho, porque ainda tinha a proteção ali do goleirão, mas cartão amarelo bem aplicado ali para o Alex. cartão bem aplicado para o Alex. Uma boa noite para Márcia Aguiar, Josimeire, Santos, está lá em Nova Brasilândia acompanhando a gente. Um abração, Santos, veio para a batida corumbiara, quem sabe agora para colocar números finais no jogo. Um arrumou para o outro, o outro arrumou para o um e ninguém bateu para o gol, né, Guéba? 36, opa, 16, quase 17 desse segundo tempo. Faltou combinar melhor a jogada ali, né, a equipe do colombiara. Celcinho, vem buscar a bola aqui atrás. O jogo é dramático, 2x1, é do jeito que a gente gosta. Tentava por ali o Camilo, do outro lado perdia a bola o Alex, a bola não chega nele. A gente fala, falta um pouco de confiança para os jogadores, né, teve um lance aí passado, o Sim protegeu para o cabelo sair cara a cara com o goleiro, ele não quis, parou um pouco a jogada e atrasou totalmente a jogada ali para a equipe da Marfriga. Olha a chegada por ali, Alex tentou bater a carteira ali, não deu certo, tentou roubar a bola, né, né, Guéba? Quase, quase a tentativa do Alex deu certo e ele ia ficar na frente do gol sozinho. uma desatenção do fixo ali, o goleirão Elginho tocou, ele não estava olhando e quase, quase que o Alex rouba a carteira dele ali e cria mais uma chance para a equipe da Marfriga. Rapaz, uma reversão no momento desse. É para acabar com o piquinho de Goiás, né, Guéba? Duas reversões seguidas ali. Opa, caiu ali por ali o Mezac, vai ficando a bola que a equipe do Marfriga já repôs, Alex, últimas chances para os dois lados. Alex, Celcinho tentou a bola no cabelo, o cabelo não acompanhou o raciocínio. Se ele vai, era caixa, ou o Altinho ia ter que fazer outro milagre. Bola lá na frente. O jogo é bom, obrigado a você que está chegando na nossa live agora. Obrigado, Ednei Dömer, nosso vereador lá do Boa Esperança, um abração para toda a Boa Esperança que acompanha a gente. Cabelo, no X1, o cabelo passou, mas chega a marcação e faz o corte. Instantes finais dessa partida que foi um jogão para vocês. Ainda está sendo, né? Alder, afasta dali. Rony, não aguenta mais. Entra, Nenê, sai Rony. Instantes finais, queria uma reversão à equipe de Corumbiara. árbitro da Creu não deu. Nenê, tentava o Celsinho. Alex, roubou a bola. Alex. A bola é de Corumbiara. Entregou ali para o Alex. Pelo passo, Alex, Nenê, entrava ali sozinho, sozinho, na costa da marcação. Mas não conseguiu chegar na bola esse que talvez seja um dos últimos lances do jogo, né, Guemba? Uma linda visão de jogo ali do Alex. O Nenê não pode. Entrou agora, né, já tinha que estar inteiro nessa bola para chegar para finalizar. Tentava o chute por ali, era o Camisa 6, Cacemiro. Finalzinho de jogo por aqui. Lembrando que o nosso relógio não corresponde ao relógio da mesa. Não é o tempo oficial. Ok, galera? mais uma reversão. Quem marcou ali foi a árbitra Creu e a Márcia Aguiar está mandando um alô para ela. Está entregue, Márcia Aguiar. Vem o toque de bola. Para o Nenê, a batida. A bola corre pela linha de fundo, só acompanha Altinho, é esperto o Altinho. Sabe que cada segunda é importante. O jogo ganha emoção nesses instantes finais. Um golzinho da Marfri que leva a partida para os pênaltis. Se terminar assim, Corumbiara leva a classificação para casa. Bola lá na frente, de goleiro para goleiro, Altinho. Ergue os braços, fim de papo. Classificação à equipe de Corumbiara. para a grande final. É, Negueba. Merecida a classificação, Negueba. Merecida a equipe do Corumbiara conseguiu manter mais tempo o domínio da partida e segurou o jogo no momento certo. Então, merecida a classificação. para não deixar passar batido, o Diego está comentando ali. Um abraço para o Diego lá. No primeiro tempo, ele falou para mandar um abraço para as meninas lá do Vegas de Corumbiara. Um abraço para todo mundo que está assistindo lá de Corumbiara e a todas as meninas que estão assistindo lá do Vegas de Corumbiara. Meu amigo Diego Arruda. Um grande abraço para vocês todos. É verdade, Diego. Um abraço, Diego e todas as meninas que sempre acompanham aqui. Toda a galera do Vegas que sempre acompanha a nossa transmissão. Fica aqui a nossa gratidão e o nosso agradecimento. Um abração a todos. Parabéns ao Corumbiara. Parabéns à Marfric também. A Marfric ainda joga a disputa de terceiro lugar. Parabéns ao Pi. ao Ciel a todos da Marfric aí. Parabenizar um abração a todos. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio aqui nosso amigo Pitica vereador em Corumbiara. Se você procurar esporte no dicionário apoio ao esporte né, Diego? Você vai encontrar a foto do Pitica, tá? e esse aqui eu tenho orgulho de falar que é meu amigo. Há muito tempo nós estamos nessa luta aí pelo esporte e ele é merecedor de todas as palavras de nossas palavras aí pelo trabalho que ele faz em Colorado do Oeste grande Pitica é o Pitica aí que trouxe aí a sua equipe aí pra brilhantar nosso campeonato sempre apoia o esporte em toda toda a região aqui do molida o sul